Olá, saudações, tudo bem? Como vai? Nosso canal Giovanni Braga TV está aqui em São Mateus e acabei de descobrir outro lugar fantástico aqui em Barra Nova. Nós vamos sentar num restaurante aqui com música ao vivo. O dono é uma pessoa simpática, está consertando o barco. Depois nós vamos fazer um passeio de barco aqui, sensacional. E olha só o que nós temos aqui, não é? Olha só o que nós temos aqui. Primeiro vamos mostrar um pouco do rio, que é sensacional, e os barcos. Depois a gente vai entrar no restaurante, que tem uma comida sensacional. Mas vamos olhar o rio para você entender um pouco do espetáculo aqui. Olha só, nós vamos fazer a travessia de barco. Daqui a pouco, enquanto isso, nós vamos tentar entrar, vamos tentar, vamos entrar no restaurante. Vamos comer uma comida caseira sensacional agora. Olha só, o barquinho fotográfico, né? Fotográfico. Aí vamos entrar aqui para mostrar o... O local, que é super bacana. Tem lugar para criança. Quer falar, dona? Quer dar uma entrevista? Enquanto isso, o lugar é fantástico, olha. Qual é o nome do bar mesmo? Restaurante A Deriva. De A Deriva não tem nada. Olha só. Tem uma cerveja gelada aqui, que a gente só vai te mostrar, mas a gente não vai beber. Aqui, que eu estou dirigindo. Quem quiser, gente, olha aí. Super gelada, olha só. Tem refrigerante também, olha aí. E o melhor de tudo, olha só. Vamos ver o cardápio. Camarão, olha aí. Pastéisinhos, olha só os preços. Olha aqui. Cardápio, menu principal. A Deriva. Olha aí só. Tem filé de pescadinha, tem filé de trilha, fritas, camarão empanado, camarão, camarão de carne de sol, conta filé, casquinha, mais o quê? Bebidas aqui. Uma braminha de sol, refrigerante, bacana e outros, pô. Vamos mostrar mais aqui. E o lugar é bonito, hein? O lugar é bacana e o melhor de tudo é essa poesia. Essa escadinha te leva para o mar. Essa escadinha te leva para a felicidade, por conta com a natureza. É isso que a gente precisa. O ser humano precisa disso, né? Bom, gente, você que não conhece, vale a pena conhecer. Como eu falei, essa escadinha aqui te leva para o barco, essa escadinha aqui te leva para a felicidade. E eu estou estarrecido. Eu nunca tinha visto aqui, a gente que mora em Vitória, é do Espírito Santo, tem muito local que a gente não conhece, não é? E não é tão longe assim. Quer dizer, você sai de Vitória cedinho no sábado, fica numa pousada por aqui, lá em Luscoquara, depois você pega o carro e vem, vem curtindo, conhecendo novos lugares, tendo esse impacto com a natureza. E como eu falei, é importante você ter essa relação, sair desse jogo de estresse, que faz parte desse cotidiano estressante que é a grande Vitória, é aquele trânsito horroroso, é aquela dificuldade, é aquela poluição, é que não, você não tem carro, você não tem barulho de cozinha, aqui você sente o cheiro da maresia. E é esse o nosso objetivo, mostrar para você. Agora a gente vai degustar um prato ali super bacana. Aderiva. Aderiva, que de aderiva não tem nada, que nós estamos muito bem achados. Compartilhe, se inscreva. Vamos conversar com o nosso colega aqui também, aqui nosso colega. Anilson, fala aí. Alô minha gente, eu sou radialista, jornalista, cientista político popular Anilson Ferreira. Aqui está uma das joias escondidas do Espírito Santo. Poucos capixabas conhecem, quizá cariocas, paulistas, até turistas internacionais. Chamam-se Barra Nova, é um estuário, é uma voz que fica em São Mateus e Espírito Santo. Tem dois lados, aqui nós estamos do lado em que saem os barcos para atravessar. Do outro lado, que nós vamos mostrar lá, tem mais estrutura de pousadas, pousadas, até pousadas, restaurantes, gastronomia. Mas aqui no Aderiva, você fica dentro do mar, você fica com tirinha na cara do voo. É verdade. Amíria e seu Lilico, que por sinal é pescador, é construtor de barcos, comanda embarcações de travessia e tudo mais. É bem melhor que aqui. Nós temos o bucolismo de uma aldeia, de coisas simples. É para os próprios donos mesmo que servem. E procure aí nas redes sociais o Aderiva. Ou então liga para o meu telefone, 999-49-3867, ou então para o 99... Nosso cartãozinho aí, nosso cartãozinho aqui, que é o Giovanni Braga TV, que a gente dá as dicas aí direitinho. Chega o dedinho um pouco da frente, desse lado de cá, do lado de cá. E vale a pena você visitar. São os tesouros escondidos aqui do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui o negócio estritamente familiar. É um sonzinho para você curtir, principalmente MPT. É isso aí. Vem para a Barra Nova. Agora vamos curtir. Finalizando aqui com as imagens da bela Barra Nova. Compartilhe e se inscreva. E aí Obrigado.